E aí pessoal de YouTube, sejam bem-vindos ao canal PC Aventuras Jogos. Meu nome é Clayton, eu sou o criador desse canal, onde eu sempre trago dicas de informática e também dicas de game. A dica de hoje é sobre informática. Hoje eu vou mostrar para vocês como recuperar aquele arquivo que você apagou por engano, seja aí da lixeira ou de alguma pasta que você tem no seu computador, você apagou por engano, e aí você se arrependeu de ter apagado aquele arquivo, às vezes você apagou porque você queria e acabou se arrependendo, ou então você apagou sem querer, e aí você pensa, poxa, não tem mais como recuperar, perdi aquele arquivo que eu fiquei mal tempão trabalhando nele. E hoje eu mostro para vocês como recuperar esse arquivo. Lembrando que o procedimento não é 100%, mas existe uma boa chance de você conseguir recuperar o arquivo que você apagou. Então pessoal, chega de conversa, bora lá para o tutorial ver como é que a gente vai fazer isso. Então é o seguinte, para a gente conseguir apagar esse arquivo que a gente apagou por engano, até mesmo querendo, a gente vai precisar de um programa, que é esse daqui que eu vou mostrar para vocês, o Recuva. Vou deixar o link aí também na descrição para vocês baixarem ele. Então é o seguinte, vocês vão baixar esse programa aqui, e para você baixar ou não baixar aqui, você vai clicar aqui em baixar, e você vai escolher essa opção aqui de baixo, baixar sem instalador, porque senão vai vir aquele monte de propaganda junto com o programa. Então é o seguinte, você vai baixar ele, e quando você baixa qualquer coisa na internet, como de costume, costuma ir para a pasta de downloads, que é essa daqui, a pasta padrão do Windows, a menos que você tenha mudado isso. Então, você baixou ele, ele foi lá para a pasta de downloads, e está aqui o arquivo do programa que você está lá. Então você clica nele. Estamos aqui na tela de assistência de instalação do programa Recuva, que é para a gente recuperar os arquivos que a gente apagou. Então é o seguinte, aqui ele pergunta que idioma você quer que esse programa esteja. Então a gente vai escolher aqui português brasileiro. Apertar aqui next, quer dizer próximo. Agora vamos apertar de novo próximo aqui, que ele já traduziu para o português. Aqui você pode deixar marcadas as opções. Vamos apertar aqui, instalar. Pronto, o assistente já instalou o programa Recuva. Pronto, o assistente já instalou o programa. E aqui nessas duas caixinhas que vocês estão vendo, a gente vai desmarcar essa daqui. E aqui ele diz o seguinte, se você deixar marcada essa caixinha, você vai apertar aqui no botão terminar, e ele vai iniciar o programa logo após. Então a gente vai deixar marcada para ele iniciar depois. Clica aqui em terminar. E aqui é o seguinte, quando você instala, ele vai aparecer o ícone dele aqui. Pronto, o assistente, que vai ajudar a gente a recuperar os arquivos, já abriu. Aqui ele pergunta se você quer instalar a nova versão. Eu vou clicar aqui que não, porque eu não quero instalar agora essa nova versão, mas se você quiser você pode estar instalando. Então é o seguinte, estamos aqui no assistente, agora a gente vai apertar aqui em avançar. Nessa próxima tela que aparece, você vai ver algumas opções. Aqui é o seguinte, se você quiser recuperar todo tipo de arquivo, você vai deixar em All Files, quer dizer todos os arquivos. Então, isso quer dizer o seguinte, se você tiver arquivos de imagem, arquivos de música, arquivos de vídeo, e-mails, ele vai procurar por todo tipo de arquivo. Agora, se você escolher aqui em imagem, ele vai procurar apenas por imagens. Não vai procurar por vídeo, não vai procurar por música, não, vai procurar só por imagem. E assim por diante, se você colocar em música, vai procurar só música, que você apagou sem querer, ou se querendo. Se você colocar aqui em documento, vai procurar só documento. Vídeo, ele vai procurar só vídeo. arquivo compactado, que é aqueles arquivos do In-Ra. Ele também vai procurar só esse tipo de arquivo. Então, no meu caso, eu quero procurar uma imagem, eu quero procurar uma música, e eu também quero procurar um vídeo. Então, se eu quero procurar esses três tipos de arquivos, eu vou deixar aqui em All Files. E essa opção é muito boa, porque é o seguinte, se você deixar em All Files, ele vai demorar muito mais tempo para poder achar os arquivos, porque ele vai procurar por tudo. Mas se no seu caso, você quer apenas achar uma imagem, vale a pena você deixar apenas na imagem. Ou se você quer achar uma música, vale a pena você deixar só na música, porque vai ser mais rápido a busca. No meu caso, eu quero achar três tipos de arquivos. Então, eu vou apertar aqui em Avançar. Nessa próxima tela, é o seguinte, aqui nessa primeira opção, ele diz o seguinte, procurar em qualquer lugar nesse computador. Isso é quando você não sabe mexer no programa direito, ele vai procurar em qualquer lugar o arquivo que você acabou apagando. Aqui na segunda opção, você pode procurar no cartão de mídia, ou no iPod. Aqui na terceira, é para você procurar em seus documentos, aquela passinha padrão do Windows. E aqui nessa outra opção, que é a quarta, você pode procurar na lixeira. Às vezes você apagou um arquivo da lixeira, e você quer recuperar ele. Agora aqui nessa última, é para você procurar em lugares específicos. Digamos que você quer procurar o arquivo que você apagou no pendrive, ou também no cartão removível, que seria essa opção aqui de cima também. Mas você pode usar essa de baixo, se você quiser, se você achar mais cômodo. E uma coisa que eu tenho que dizer para vocês, antes de a gente prosseguir, é que é o seguinte, é que se você acabou de apagar o arquivo, e você quer recuperar ele, a chance de você conseguir é muito grande. Agora, se você apagou o arquivo já faz um tempo, e aí você foi colocando mais arquivos naquele seu HD, ou no seu pendrive, ou na lixeira, a chance de você conseguir recuperar é muito pouca. Então, esse programa dá muito certo quando você apagou recentemente o arquivo. Então, pessoal, já sabido disso, vamos dar prosseguimento. E eu vou escolher aqui um local específico. No meu caso, eu quero recuperar alguns arquivos de um pendrive. E é o seguinte, eu vou escolher a última opção, porque eu quero procurar no pendrive. Então, eu vou vir aqui em navegar, vai abrir essa caixinha aqui, e aqui está me perguntando aonde eu quero procurar. No meu caso, eu quero procurar no pendrive. Que é isso aqui, disco F. E pode ser que o seu pendrive esteja aí, disco removível. Ou o nome do fabricante do pendrive. No meu caso, é disco F. Eu vou escolher ele e tal, e vou apertar OK. E agora eu vou apertar aqui em avançar. E aqui nessa próxima tela, ele te dá uma opção chamada ativar a verificação profunda. Se você marcar, ele vai fazer uma busca bem mais profunda e mais eficaz. Então, você pode deixar marcada, porque vai te ajudar bastante. Então, vamos deixar marcada, e vamos apertar aqui em iniciar. E agora, é só você aguardar, ele fazer a verificação. Enquanto ele verifica, eu vou explicar pra vocês que, quanto maior o disco, ou seja, quanto maior o seu disco rígido, o seu HD, mais tempo vai levar pra ele achar esse arquivo e recuperar. E se você colocar em all files, quer dizer, todos os arquivos, vai demorar mais ainda. E aí, pessoal, já tá terminando agora. E aí, pessoal, o programa já terminou de fazer a busca aí pelos arquivos que foram apagados. E agora, eu vou explicar pra vocês algumas coisas. Aqui é o seguinte, ó. Vocês estão vendo aqui que tem alguns arquivos que estão em vermelho, outros estão em amarelo e outros estão em verde. O que significa isso? Se tiver em vermelho, esse arquivo tá danificado. Mesmo que você recupere, você não vai conseguir abrir esse arquivo. Não vai conseguir ver uma foto, ou ver um vídeo, ou ver uma música. Esse arquivo já era. Não tem como recuperar. Esses amarelos, você até consegue abrir, mas eles vão estar com erro. Talvez, se for um vídeo, ele abra a primeira parte do vídeo, mas depois dê erro e você não consiga assistir o resto do vídeo. Esses que estão em verde já são os arquivos que deram certo. São os arquivos que ele fez a varredura e que dá pra recuperar com sucesso. Então, se ele tá verde, você vai conseguir recuperar e não vai ter nenhum erro. E no meu caso aqui, eu pedi pra ele fazer uma varredura completa, que seria arquivos de vídeo, arquivos de áudio e arquivos de foto, né? Esses três tipos de arquivos eu pedi pra ele pesquisar. E aí ele pesquisou e ele achou pra mim que são esses daqui que estão em verde. Eu achei o arquivo aqui de vídeo, o de foto e o de música. Lógico que o seu arquivo não vai estar escrito vídeo, foto, música. Eu coloquei aqui só pra simplificar no vídeo pra vocês entenderem melhor. Então, o arquivo que eu tinha aqui em MP4, o arquivo de vídeo, você pode ver que ele tá em verdinho e vai dar pra recuperar. E o outro arquivo aqui de foto, JPG, você vê que ele tá verdinho, dá pra recuperar. O arquivo de música, o MP3, dá pra recuperar também porque tá tudo verde, tá? Então, a gente vai selecionar os arquivos que a gente quer recuperar. Como vocês estão vendo, eu selecionei. E agora a gente vai vir aqui nessa opção chamada Recuperar. A gente clica aqui nela. E agora ele te pergunta, onde é que você quer salvar esses arquivos que o programa vai recuperar? Então, você pode escolher qualquer pasta. No meu caso, eu vou escolher uma pasta aqui da área de trabalho. Tá vendo aqui? A área de trabalho. Vou criar uma nova pasta. Aperto aqui Criar. Vou dar o nome pra ela. Eu vou pôr o nome dela de Recuperação. Pronto. Coloquei Recuperação. Aperto aqui OK. E ele vai salvar esses três arquivos nessa pasta que eu fiz. Aparece aqui essa janela dizendo que foi concluído com sucesso. E como vocês podem ver aqui na minha área de trabalho, está aqui a pasta escrito Recuperação. Eu vou abrir ela para vocês verem que os arquivos foram recuperados. Aqui. Eles foram recuperados. Eu vou vir aqui para o meu pendrive e mostrar para vocês que não tem nada dentro dele. Esses arquivos que eu recuperei estavam tudo dentro do pendrive. Eu tinha apagado e eu consegui recuperar e está aqui nessa pasta aqui Recuperação. Então, esses três arquivos foram recuperados com sucesso. Então, é assim que você vai conseguir recuperar os seus arquivos que você apagou por engano ou até mesmo querendo, mas depois se arrependeu. E só para finalizar, eu vou passar mais uma informação para vocês que é o seguinte. É o seguinte, você pode trocar um modo como você trabalha com esse programa. Tem aqui essa opção, trocar para modo avançado. Você pode usar o modo avançado e dá para fazer a mesma coisa também. Aqui no modo avançado, você vai escolher o disco que você quer. Se o documento que você queria recuperar e você perdeu está aqui no disco C, você vai usar o disco C. E assim por diante. Aí você aperta verificar e tal. Você vai clicar aqui e vai ter algumas opções. Aqui também tem aqui opções, você pode clicar aqui. E se você quiser que apareça aquela janela lá do começo, quando a gente começou a configurar para recuperar os arquivos, você pode clicar aqui. Executar assistente. E aí vai voltar para o assistente que é aquele lá que a gente estava mexendo. Está vendo? Se não quiser, cancela que ele volta aqui para o modo avançado. Também, se você quiser comprar o programa, eu recomendo, ele é muito bom. Essa versão gratuita, então, isso quer dizer que ela não vai ter tanto recursos quanto a paga. Então, se você for comprar, você clica aqui, aperta aqui comprar e você vai lá para o site. Mas você pode usar ele gratuitamente. Lógico que não vai ter os recursos avançados da paga, mas dá para recuperar alguns arquivos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço que vocês comentem, peço que vocês deem aí o seu joinha e peço também que vocês compartilhem para os seus amigos, porque se esse vídeo foi útil para você, com certeza vai acabar ajudando alguém aí que você conhece. Ok? Então, pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo e até os próximos vídeos.